Oi! Nesse vídeo eu quero te mostrar como bordar curvas com ponto haste. Então, eu peguei esse meu risco aqui, do meu pacote de riscos para bordar, para te mostrar como bordar curvas, que ele é perfeito para isso. Então, eu vou começar aqui com dois fios na agulha e eu vou fazer o ponto haste segurando a alça para o lado que tem a curva. Então, eu vou chamar de alça essa parte aqui da linha que vai ficar solta e vai fazer essa alça mesmo aqui para a gente ficar segurando, para depois que passar com a agulha para lá, a gente vai voltar com a agulha para cá, pelo meio dos pontos, e vai virar uma alça. Como a curva está apontando para cima, então eu vou sempre segurar essa alça para cima, desse jeito que eu estou fazendo aqui. Mas agora eu vou acelerar o vídeo porque eu quero mostrar como fazer para mudar a curva de lado, né, de sentido. E quanto mais perto da curva você estiver, menor você faz o ponto, que é para ele ficar bem retinho e bem certinho, para a linha não ficar escapando e formando um triângulo. E olha só, aqui eu estou colocando a alça para o lado direito, olha só, estou segurando aqui a alça, e eu vou voltar com a agulha e puxar para fazer o ponto e sempre segurando a alça para o lado direito. Mas quando eu chego nesse trecho aqui do risco, ele já começa a fazer a curva para o lado de lá. Então, eu faço mais esse ponto aqui, segurando a alça para esse lado, e agora eu inverto a alça para o lado de lá, para o lado esquerdo, para eu continuar fazendo nesse sentido. Então, eu vou desenhar aqui e vou te mostrar no desenho para você ver como é fácil, né, e entender de forma mais fácil. Então, olha só, eu vou desenhar aqui do jeito que está lá no risco, né, só que eu estou colocando aqui na horizontal. E aí você observa que a curva aponta para lá, né, então, no caso do risco, vai ser para o lado esquerdo. Então, a curva está apontando para lá, então, eu tenho que continuar segurando essa alça para lá. Aí, quando eu chego nessa parte aqui do meio, ela já muda de sentido. Então, quando eu for fazer o ponto aqui nesse lugar, eu tenho que inverter. Bem nessa parte aqui, eu tenho que fazer mais um ponto e inverter o sentido. E aí, quando eu vou bordar aqui depois da curva, eu vou segurar a alça aqui para baixo. E eu vou repetir o vídeo aqui acelerado só para você me ver fazendo novamente esse mesmo movimento. E observa que esse traço aqui do risco vai até lá no final, então, eu bordo até lá na ponta. E eu vou mostrar esse bordado completo para as alunas lá no perfil secreto, vai ter um vídeo exclusivo para elas. Se você é minha aluna, você vai ver esse vídeo. Se você ainda não é minha aluna, confere aqui no primeiro comentário fixado como faz para se tornar e como você vai acessar esse risco e também os outros 140 riscos que já estão prontos para baixar e bordar. Mas as inscrições não ficam abertas o tempo inteiro. Então, você clica no link e vê se está aberto. Se não estiver, você se inscreve na lista de espera que eu vou te avisar. Eu vou te mandar uma mensagem dizendo quando é que eu vou reabrir as inscrições. Então, se ainda estiver aberto, já se inscreve logo para não perder. E o vídeo de hoje foi curtinho só para explicar, tirar uma dúvida de uma aluna que me perguntou e eu quis trazer para cá, para vocês terem acesso a essa informação também. Caso você queira aprender outros conteúdos sobre bordado, confere aqui no meu canal que tem bastante vídeo e eu estou conseguindo postar vídeo toda semana, então já confere os últimos vídeos que eu postei. E também tem bastante conteúdo no meu Instagram. Se você não me segue ainda, corre para me seguir, porque eu posto conteúdo lá em tempo real. Você pode tirar dúvidas comigo também e conhecer mais os meus riscos para bordar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal, não esquece para não perder os próximos vídeos. E eu te espero no próximo. Até mais!